E viva Bertolini, incrível como sua casa deve ser! Apresenta Bom Vivan de Verão Oferecimento Otte Cascarol Enxergar bem muda tudo Jurerê Internacional NET O mundo é dos NETs Music Park Florianópolis Costelaria Ponta da Agulha Carnes Nobres no ponto certo Werner Coffé Shopping Iguatemi Empório da Cozinha Espírito Santo Shopping Iguatemi Jurerê Internacional Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan Diretamente da nossa casa de praia Dentro do Hotel Will Campanário Em Jurerê Internacional E hoje eu tenho o prazer de conversar com grandes feras No nosso programa, você vai ver uma entrevista bem especial Diretamente do camarim do Vila Mix Com o cantor Michel Teló E o ex-jogador de vôlei Giba Essa conversa, esse bate-papo Essa entrevista Você vai curtir No nosso programa de hoje E aqui Diretamente da nossa casa de praia A gente tem a oportunidade De conversar com duas feras Duas mulheres Que possuem Aquilo que hoje Todo mundo quer Todo mundo deseja Nas redes sociais Que são os seguidores Eu começo o programa de hoje Dizendo que eu não deixei o telefone no silencioso Uma gafe Mas é por isso Do seu lado, Sheila Tem um quê? Um telefone Grace, do seu lado tem o quê? Um telefone A vida de vocês Eu tenho certeza que passa pelo telefone celular Você vai conhecer um pouquinho Mais da Grace Bezen E da Sheila Maria Prats A partir de agora No nosso Bom Vivan Que tem o oferecimento Das Óticas Carol E da Eviva Bertolini Incrível como a sua casa deve ser O nosso programa de hoje Já está no ar Você está assistindo Bom Vivan de verão Oferecimento Jurerê Internacional Imperatriz Gourmet Óticas Carol Enxergar bem muda tudo Votan Joias Rua Padre Chagas 327 E Shopping Iguatemi, Porto Alegre Xambala Spa Lagoa da Conceição Eviva Bertolini Incrível como a sua casa deve ser SC401 Shopping, Casa e Design Qual é o seu lugar? A Eviva acredita que sua casa Precisa estar pronta para receber você Suas experiências Suas paixões Um lugar que desafie seus sentidos Sua casa tem que ser incrível Como você E viva Bertolini Muito bem, estamos começando o nosso programa E eu tenho o prazer hoje de conversar com duas grandes feras Obrigado por terem aceito o nosso convite Obrigada Debaixo desse sol maravilhoso Sheila, você que é Henrique Eta Começou a navegar no Instagram essa semana Mas a sua vida está conectada com as redes sociais há um bom tempo, né? Já está, eu sou ghostwriter Para quem não sabe o que é Eu visto a ideia de muitas pessoas De diferentes formas Através de textos De discursos De redes sociais De palavras Então eu abasteço várias páginas Tanto páginas oficiais Como dentro de redes sociais Então eu sou a vida de muitas pessoas E para isso eu preciso conhecer muito bem A vida dessas pessoas Viajo bastante por causa disso E vestir a ideia delas Me ajudou muito a construir quem eu sou hoje Dentro da internet o seu universo é o oposto Você expõe muito a sua própria vida, Grace As pessoas conhecem muito a sua vida Você tem quase 200 mil seguidores Só no Instagram Como é que nasceu essa ideia? Eu sei que você transformou O momento da sua gravidez A sua ideia de ser mãe Através daquilo você começou a dividir a sua vida E de repente se transformou num grande negócio É, então Eu estava num momento pós-gestação Meio deprimida Meio assim A gente tinha mudado de cidade recentemente E eu estava muito sozinha Estava me sentindo mal com o meu corpo também E daí eu resolvi adotar um lifestyle Comecei a cuidar da minha saúde Comecei a malhar Comecei a cuidar da minha alimentação E daí eu resolvi criar um blog A princípio a ideia do blog era para Para que eu pudesse Não me desanimar De uma maneira me motivar E quando eu vi que Foi tão bom para mim Foi tão transformador na minha vida Aquela mudança de hábito De começar a me cuidar De começar a me amar Eu quis compartilhar isso com outras mulheres E daí o blog deu super certo Daí hoje eu já estou nas redes sociais É Face É o Instagram E hoje realmente eu já sou Trabalho como influencer Usando essa parte das redes sociais As redes sociais O fato de ser internet Eu vou perguntar para vocês duas Vocês se sentem engolidas Tomadas de tempo O tempo todo por isso Porque se deixar A gente dorme com o telefone na mão A gente acorda recebendo mensagem A gente vai ao banheiro na madrugada Carregando o telefone Para se abastecer daquilo que está acontecendo Vocês conseguem colocar freios na vida de vocês Quando o assunto é trabalho É internet É rede social Então Eu tenho alguns horários Que eu não uso o telefone Até porque eu tenho um filho pequeno Então tem alguns momentos Que ele mesmo exige Ele mesmo fala Esse teu celular Tu dá muita bola para o celular Então eu comecei A ter alguns horários Que eu não fico com ele perto Lógico que sempre Dá aquela agonia Aquela coceira Vontade Até de ir às vezes E atrás Às vezes até me escapo Deixo ele ali Vou dar uma olhadinha Isso é uma coisa muito importante Porque é muita conexão Todos os meus trabalhos Tudo que eu faço É através do celular Então É uma conexão muito ativa Mas algumas horas Eu consigo Assim Passar alguns períodos Sem mexer no celular mesmo Sheila Você que vem de uma família Onde a palavra de honra É disciplina Não Tu sabes que Eu vejo ela falar E eu convivo com pessoas Que eu já te falei Eu preciso conviver Com elas Para poder escrever A vida delas online Eu percebo Desde pequena Eu cresci nesse meio jornalístico Sempre nos bastidores Meu pai viajava E eu ficava Enfim Atrás das câmeras Assistindo ele Narrar futebol Ou fazer um programa Uma externa Ou alguma coisa E a gente acaba Observando algumas coisas Hoje crescida Eu convivo com artistas Do Rio de Janeiro Com o pessoal de Projac Com o pessoal da Band Com o pessoal da Record Com o pessoal do SBT E convivendo com essas pessoas Ativamente Eu percebo o seguinte Quem tem uma vida Ativa Fora da vida online Ou seja Está realizada mesmo Com a sua vida Ela é menos conectada Aí o que ela faz Ela contrata Ghostwriters Para ter essa imagem Online Mas ela vive Mais a vida real Do que a virtual O grande problema É que as pessoas Acabam no decorrer Do tempo Dessa vida virtual Dependendo muito Do conceito alheio E aí se subjugam Socialmente Em relação a isso E o que acontece Se eu não postar hoje Se faltar luz Em Florianópolis Se tiver um apagão A gente teve aí Esses dias Um furacão Que passou por Florianópolis Era bem um dia Que eu estava indo Para o Rio de Janeiro E eu tive que ficar E aí faltou luz Na minha casa Faltou luz Por 24 horas Em algumas casas Por 48 horas 72 horas Em outras Tinha gente Que queria se matar Tinha gente Que me ligava Como o telefone Era por A eletricidade Não dava Ela estava quase Me mandando uma carta Porque o desespero Era grande Então eu acho assim Ter uma vida ativa Uma vida interna Que te acalente O dia a dia Te faz menos conectado Agora que eu estou Entrando no mundo virtual Como Sheila Maria Prats Eu vou te dizer Socorro Mas você está falando Para você ter uma ideia Grace Você entrou essa semana Quantas fotos Você já postou No seu Instagram Mas veja bem Eu sou cobrada Mas quantas fotos Me responde Eu nem sei 220 220 Mas veja bem As pessoas me cobram Assim Você está entrando Você tem que mostrar As coisas que você já fez As viagens internacionais Que você já fez Os artistas Que você conhece Através do seu pai Ou através do seu trabalho Eu não posso postar Muitas fotos Porque eu represento Algumas pessoas Então eu filtro Eu prefiro me colocar Numa guilhotina A colocar um cliente meu Na guilhotina Então essa é a minha ética De trabalho Mas mesmo assim Então eu coloquei Um monte de bobagens Digamos assim Que para mim São superficialidades Mas as pessoas curtem Saber como é a vida Da filha do Prates Aliás eu preciso Só dizer uma coisa Só para completar Há esse mito De que a filha do Prates Usa burca E não sou um urso Eu me depilo Eu faço bigode Eu não tinha nem colocado Isso no programa Mas assim A Sheila É filha do Luiz Carlos Prates Esse fenômeno De audiência aqui do SBT Nas redes sociais Você também administra um pouco Você também administra um pouco Da vida dele Um pouco não Na parte empresarial Totalmente E na parte das redes sociais Bastante Você convive Com o toma lá da cá Do público Você muitas vezes Deve defendê-lo Perante a comunidade Virtual Como é que é ser filha Do Luiz Carlos Prates Essa é a pergunta mais óbvia Que mais todo mundo quer saber Olha Como filha Eu digo que ser filha Do Luiz Carlos Prates Eu já disse isso uma vez Numa entrevista É como ganhar na Mega Sena Sozinha Todos os dias Isso é o que eu penso Ser filha do Luiz Carlos Prates Mas desse lado Jornalista dele Eu já abandonei faculdade Porque o pessoal queria Todos os dias Discutir a relação A relação que ele falou Na televisão Já entrei muito Eu sou um pouco Cangaceira No passado um pouco mais Quando eu era mais jovenzinha Eu entrava numa briga Queria pegar de soco Com alguém que falasse alguma coisa Hoje eu aprendi De que você tem que aprender A administrar esse tipo de coisa Quando você é público Você vai ouvir Você pega uma rede social De qualquer atriz da Globo Dá malhação A menina não faz nada de mal Na sociedade Ela apanha Do início ao fim Os caras dizem coisas absurdas Então você tem que aprender A filtrar isso Que tipo de guerra É importante entrar Quando você entra na internet É isso que você tem que ter Na cabeça Não esqueça Quando você entra na internet Você tem que saber exatamente Qual alfinetada Você deve responder Caso contrário Relaxa e goza Grecia Você estava falando Que o seu início de processo Dentro desse universo virtual Foi no momento Que você estava passando Por depressão pós-parto Eu imagino que Toda essa transformação Que você colocou E expôs isso Deva refletir Por um outro lado As pessoas devem dizer Pô, a minha vida Também se transformou Através do seu trabalho Você é um espelho De muitas mulheres Eu recebo diariamente Relatos Mensagens Inbox E comentários Das meninas Que se espelham muito Que conseguem ver Que é fácil Se transformar Não que seja fácil Mas que é possível Se transformar Não só a questão Do corpo Que eu sempre Tento pregar Nos meus textos E quando eu converso E muitas assim Que eu vejo Que estão muito desesperadas Eu converso Por inbox Pessoalmente É que a gente Tem que estar se amando A partir do momento Que a gente passa A se amar Tudo começa a ser diferente Se você O que eu digo Não importa O tamanho do jeans Porque tem muita gente Que pensa só Na parte estética Não importa o tamanho Do teu jeans Ou o padrão de beleza Tal X ou Y O que importa É a gente estar se amando A partir do momento Que a gente está Se gostando Se amando Tudo começa a fluir melhor Tanto a relação Mãe-filho Relação Marido-mulher Relações profissionais Tudo flui melhor Quando a gente Começa a se gostar Você está assistindo O nosso Bom Ivan Diretamente do Hotel E o Campanara A nossa casa de praia Nesse verão de 2017 Uma das coisas Que eu mais gosto Principalmente no verão Pela necessidade Da exposição Dos nossos olhos Com os óculos São as óticas Carol Em nove endereços Aqui na Grande Florianópolis A gente está falando Dos principais shoppings Como o Shopping Itaguaçu Iguatemi O Beira Mar Shopping O Shopping Continente E no centro Da cidade No centro de Florianópolis Você encontra Uma equipe Muito bem preparada Com os óculos As melhores grifes Os óculos Das havaianas Que sempre São conceituais E que tem Um preço muito especial Vamos fazer o seguinte Eu vou pedir licença Para vocês duas Porque no Vila Mix Aconteceu um grande show Do Michel Teló A gente levou o Giba Para conhecer o Vila Mix E fizemos uma visita No Camarim E esse bate-papo Super bacana Você acompanha A partir de agora No nosso programa Oi pessoal Todos vocês sabem Que eu estou há muito tempo Na TV falando de produtos Para melhorar sua vida Agora eu vou falar De economia Afinal O tempo passou Para mim E com certeza Para a senhora O senhor também A Carol Traz a promoção Quantos anos você tem Eu por exemplo Tenho 62% Mas parece 40% Quantos anos você tem É só falar Que o melhor preço vem Quer economizar E ver melhor? Corre Para a Carol Olha, nesse momento A gente tem o prazer De vivenciar Um encontro Júria Internacional Tem essa coisa bacana No mês de janeiro Não é Michel? Encontrar os amigos Rever, contar a história Até de pessoas Que quase a gente pega no colo E hoje estamos aí Curtindo o show É verdade Vou falar para você Rapaz Esse cara aqui Faz 5 anos Que ele não proseava Ele apareceu no show Aqui a gente Tive a alegria De tê-los aqui No show em 2011 E aí Ano passado Também estava aqui Mas no corre Ele estava muito baladeiro Estava aproveitando demais E acabou não proseando Alegria que a gente A alegria que você tem, Giba De viver De encontrar os amigos Fazer do seu dia Da sua rotina Uma grande festa Isso é dom Acho que é muito importante Isso até porque É uma troca Do esporte Com a música Com a arte A gente está o tempo inteiro ali Trocando essas informações E encontrando pessoas Que a gente sabe Que lutaram muito Para chegar onde chegaram E que continuam Se mantendo no sucesso Isso é importante E gostoso de mostrar Você tem uma ligação Muito grande Com Florianópolis Especificamente Com Júria Internacional Já gravou o disco aqui Encontra os amigos É um ambiente Onde você realmente Se sente em casa, Michel? Sem dúvida Sem dúvida Eu toco aqui desde o tempo Tradição, né? Desde o grupo Tradição Depois em Carreira Solo Floripa Na verdade Santa Catarina Sempre acolheu muito bem Quando eu me lancei Em Carreira Solo Nossa, foi sem dúvida Nenhuma o estado Que mais me acolheu Assim, naquele começo Onde estava tudo começando Na verdade um recomeço De vida, né? Então foi Sempre foi muito especial Eu chego aqui Me sinto em casa Nossa, já gravei meu DVD Aqui em Jurerê O Sunset, né? Então Tanta coisa boa A gente fez por aqui A gente sempre curte E a vibe da turma aqui É boa demais, né? Bicho Ano passado Você fez um show aqui Eu estava com o Giba Ali na frente do palco Todo ano, na verdade Todo ano A gente bate carteirinha E o seu show Apesar de que é natural As pessoas rotularem A história do sertanejo Você faz um grande baile Uma grande alegria Dá uma pincelada E você musicalmente É muito bom Só faz barulho, bicho A gente gosta de fazer barulho É que aí eu fazer barulho Que nem demora Eu também tô querendo Tô querendo aprender Vamos fazer uma troca? A gente ensina a jogar vôlei Você ensina a tocar Pô, vai ser bom Todos os instrumentos Você toca O duro é que eu sou baixinho Aí fica complicado Vamos ter que levantar só É, mas dá um jeito Mas, pô, a gente se vê Quando você toca baile A vida toda Comecei tocando baile Com 12 anos de idade Lá no Mato Grosso do Sul E aí, poxa A gente Tem o baterista Dá uma dor de barriga Você vai lá na bateria Quebrar um galho Aí do baixista Então E eu comecei a produzir Muito pequeno Então A gente acaba se virando Um pouquinho Em cada instrumento Aí E é uma diversão Isso é bacana Uma das grandes novidades Desse verão Aqui em Júlia Internacional É o Vila Mix Que é um lugar Para o artista como você Como eu já te vi Tocando num palco grande É um tipo de show Mais intimista No contato Olho no olho Do público Deve dar um prazer diferente Essa historinha de balada Começou Uma balada sertaneja Um pouco Mais elitizada Uma coisa mais pertinho Da galera A gente trouxe muito isso Com o S8 Pego Com aquele DVD Na balada E eu gosto muito disso Gosto do contato com a galera Dessa coisa De estar junto com a turma Acho isso muito gostoso E é divertido O S8 Pego É interessante Porque eu acho que As pessoas Vêm comentar muito contigo É uma música Que cada um Tem uma lembrança A gente estava uma vez Na Bolívia E estava tocando O S8 Pego As pessoas comentam Essa troca de experiências Não te ouve direto Estava em tal lugar Estava lá na França Estava no metrô Estava na Itália Tinha uns gurizinhos Com a sanfoninha Porque aqui é parceiro Estava batendo carteirinha Junto com ele Que bom É sempre bom ter os amigos aqui Me sinto honrado De ter um cara Que é um ícone Um ícone do esporte brasileiro Um cara que realmente Faz a diferença Que é um exemplo De batalha De luta E um vencedor E ter esse cara aqui Junto com a gente É sempre incrível Obrigado Obrigado Oi pessoal Todos vocês sabem Que eu estou há muito tempo Na TV falando de produtos Para melhorar sua vida Agora eu vou falar De economia Afinal O tempo passou pra mim E com certeza Pra senhor e o senhor também A Carol Traz a promoção Quantos anos você tem Eu, por exemplo Tenho 62% Mas parece 40 Quantos anos você tem É só falar Que o melhor preço vem Quer economizar E ver melhor Corre Pra Carol E na sexta-feira Dia 20 de janeiro Um grande show Dessa vez No palco grande Do Music Park No stage Com o Rapa Muito bem O nosso Bom Vivante Tem o oferecimento Da Eviva Bertolini Incrível como a sua casa Deve ser Aliás A Eviva Bertolini Está com todo O seu showroom Em promoção É o momento certo Pra você decorar a sua casa Com móveis do padrão Da Eviva Mas com preços Bem especiais Os descontos Podem chegar até 50% Então aproveite E faça uma visita Na Eviva Bertolini Dentro do Shopping Casa e Designer E comece 2017 Com a sua casa Totalmente decorada Hoje nós estamos Recebendo duas Mulheres Que influenciam A vida das pessoas Como é que é O nome do seu blog Quero ser sarada Quero ser sarada Eu quero também Já assinei esse blog Gente Pô lá Escrita agora Esse carimbo que tem É a necessidade A vontade Não vou dizer necessidade Mas a vontade das mulheres Elas querem ser sarada E aí pode ser sarada De mente Pode ser sarada De corpo Pode ser sarada De corpo E de mente É, eu costumo dizer Eu criei a princípio Com essa ideia Mais de corpo Mas o que eu fui aprendendo E vendo É como eu já falei O quero ser sarada Na verdade É um estado de espírito Da pessoa A pessoa está Se gostando Se a pessoa está Se sentindo bem É isso que importa Ela vai botar uma roupa Vai para a rua Vai estar feliz Consigo mesma E lá no blog Eu costumo Estar sempre atualizando Receitinhas saudáveis E que são saborosas Gostosas Que eu mesma Crio Para variar a dieta Não fica aquela coisa monótona Mas com sabor E saudável Para servir para os crianças Eu não tenho o hábito De comer comida saudável Eu tenho uma dificuldade De encontrar comida saudável Parece que tudo que é rápido E instantâneo Não é saudável Eu não sei se a Sheila Tem essa mesma Eu sou boa de garfo Eu não digo não Para um pedaço de torta Para um pedaço de frango Adoro muito frango Por que é tão difícil Encontrar comidas rápidas Com preços bons E que sejam muito saudáveis Porque as comidas rápidas E prontas Elas são um pouco carregadas Assim de conservantes E esse é o maior problema Não tenho também problema De comer alguma coisa Que seja frita Ou alguma coisa que seja Às vezes com algum açúcar O problema eu acho Que é a carga de industrializados Carga de conservantes Desses alimentos prontos Rápidos Fast foods Que é o que facilita Acaba, claro Sendo fácil Rápido Está com pressa Tarde Está correndo Comer uma coisa pronta Hoje no nosso programa Eu tenho o prazer De conversar com duas musas Cada um na sua área Sendo que as duas Estão dentro da internet Daqui a pouco A gente vai falar Um pouquinho Como você de casa Pode encontrá-las Se você gosta De internet De TV a cabo Você tem certeza Que você vai gostar Da NET Para os meus humanos Querer é poder Ainda mais com a banda larga Rapidona da NET Eles podem assistir filmes online Sem travar Olha aí Até fora de casa E em qualquer lugar Peraí Em qualquer lugar E eu só posso fazer xixi no jornal Francamente A NET chegou a novas regiões 30 mega por 30 reais Ao mês até maio Aproveite A NET é completa Para você curtir gigante No centro de Florianópolis Você encontra um lugar muito especial Chamado Imperatriz Gourmet Conheça o novo Imperatriz Gourmet Na tradicional Avenida Otton Gama dessa Um supermercado completo Seja para tomar um café com amigos Levar a vida de um jeito mais leve Um jantar especial Um churrasco de família Ou descobrir novos aromas e sabores Imperatriz Gourmet Da Otton Gama dessa Fácil acesso E amplo estacionamento Um supermercado Que vai deixar seu dia mais gostoso Muito bem Estamos de volta com o nosso programa Diretamente do Hotel Will Campanare A nossa casa de praia Nesse verão de 2017 Hoje recebendo Sheila Maria Prats Safira do Prats Escritora Ghost Então quer dizer que você é uma ghost Na internet Eu sou ghost Eu sou Eu sou o que você gostaria de ser online Eu visto a ideia de pessoas E invado a privacidade delas E transformo isso em textos Discursos Likes Compartilhados Enfim Grace A gente precisa de alguém assim Vamos conversar nos bastidores Tem horas que dá vontade De passar o bastão pra alguém E parar um pouco de Porque o seu trabalho De certa forma É a sua própria vida Ou seja As pessoas sabem o que você pensa O que você veste Onde você vai Incomoda as vezes um pouco Não incomodar Mas faz a gente refletir As vezes assim A maioria das energias Que chegam até mim São positivas Eu vejo muito carinho Muita atenção Mas as vezes Dá pra sentir assim Um pouco de energia negativa Inveja Algumas coisas assim Que acaba fazendo a gente Pô, será que tá valendo a pena Expo Será que tá valendo a pena Tá aqui Principalmente quando você Você se relaciona com mulheres Porque as mulheres tem essa Aí a Sheila que vive Ao lado de um psicólogo Ou não A inveja é de mulher E também é de homem Eu acho que de homem também Mas assim Como as minhas seguidoras São Eu praticamente só tenho seguidoras Entre os 150 mil Eu não acredito nisso Quem quer ser sarada Os homens também devem acompanhar Mas bem menos Assim 90% dos meus seguidores Tanto no Face No Insta Que tem Dá pra ver os gráficos São mulheres Então Acabo vendo assim Que Muitas visualizações Muitos acompanhamentos Mas Comentários Já não tem tantos E eu vejo assim Instagrams de outras Mulheres Que as vezes expõem o corpo Foto E que tem muitos seguidores Homens Ah é 300 comentários Mas também não comentários Que agregam em nada Né Ah linda Gostosa Essas coisas que eu também Não quero Não me interessa Não me interessa Mas Eu vejo que assim Mulheres pra expressar o carinho Pra outra Assim Não é Não é tão fácil Né A maioria Ah Ai não Tá muito magra Ah não Ah tá se achando Né Eu sinto que as vezes Vem um pouco de energia negativa Assim Mas a maioria É É energia boa Que eu sinto Assim Olha Para os homens E as mulheres Que além de quererem ser saradas Querem manter o seu visual Querem buscar um novo visual A dica pra você de casa É o Werner com a Fé Situado no shopping Iguatemi Aberto todos os dias Sempre das 10 da manhã Às 10 da noite É onde a dona Kise Fica cada dia mais bonita E é onde você pode manter o seu visual E buscar novas tendências Através do Werner com a Fé Quem quiser encontrar Quem quiser conhecer um pouco mais Da Sheila Maria Prats A filha do Luiz Carlos Prats Escritora Pensadora Onde pode encontrar Vou mandar uma carta Para minha carta postar Mentira Estou brincando Eu entrei Eu nasci Como eu falei Eu nasci no Facebook Agora Como eu mesma A minha página no Facebook É Sheila Maria Prats Oficial Deve estar aparecendo por aqui Neste exato momento Sheila Maria Prats Oficial Ou meu perfil Sheila Maria Prats Também no Instagram Sheila Maria Prats Grace Homens e mulheres Pessoas que querem ter uma vida saudável Com o resultado Ser sarada Onde é que pode te encontrar Então O meu Instagram é Grace Bezen Daí eu tenho o blog também Que onde as receitas Aparecem mais completas É mais fácil de pesquisar Aqui o nome do blog É QueroSersarada.com.br E assim E daí tem a fanpage Também QueroSersarada No Instagram também No Instagram Grace Bezen Obrigado pela vinda Um ótimo ano para você Obrigada Sheila Maria Um ótimo ano para você Para você também Coelho é o meu bicho Da floresta favorito Agora Esse foi o nosso programa Diretamente da nossa casa de praia Em Jureira Internacional Dentro do hotel E o campanário Hoje recebendo Duas grandes feras A Grace Bezen A Sheila Maria Prats A gente volta no próximo Próximo sábado Ao meio dia e trinta Você sabe que o nosso Bom Rivan Tem o oferecimento Das óticas Carol Também da costelaria Ponta da Agulha Que tem uma carne Maravilhosa Suculenta De deixar qualquer um Com água na boca Situada na SC401 E também no passeio Pedra Branca E claro Da Eviva Bertolini Incrível como a sua casa Deve ser A gente volta no próximo sábado Ao meio dia e trinta Aqui no SBT Santa Catarina Um forte abraço Tchau Qual é o seu lugar A Eviva acredita que sua casa Precisa estar pronta Para receber você Suas experiências Suas paixões Um lugar que desafie seus sentidos Sua casa tem que ser incrível Como você E Viva Bertolini